Oi, pessoal da Motociclismo. Estou aqui batendo um papo com a Sônia Harui-Andi, que é a diretora comercial da Kawasaki Motores do Brasil. E nós vamos falar um pouquinho sobre como está o mercado, como é que está a Kawasaki aqui no país. Sônia, seja muito bem-vinda aqui nesse bate-papo informal aqui. Bel, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder conversar um pouquinho com você. Sônia, conta um pouquinho para nós da sua trajetória dentro da Kawasaki, como você já está há muitos anos. Como é que você iniciou nessa área motos? Bom, eu acabei de completar 12 anos de Kawasaki. Na verdade, eu sempre fui apaixonada por motocicletas, por duas rodas. Então, eu acho que eu acabei realizando um sonho há 12 anos atrás, quando eu fui convidada a trabalhar na Kawasaki Brasil. Então, é assim, eu entrei na área de crédito e cobrança. Quando eu entrei na Kawasaki era crédito e cobrança. Aí, passou um tempo, eu fui para a administração de vendas. E, em 2018, eu assumi a gerência comercial da Kawasaki. Aí, acabou vindo o marketing. Então, eu acabei cuidando do comercial e do marketing. E agora, esse ano, eu fui promovida diretora comercial e marketing. Que legal. Uma carreira muito bacana. Parabéns, viu? Obrigada. Antes da gente iniciar na parte de mercado, você chegou a ter, assim, alguma dificuldade por ser mulher, por lidar com o grupo mais masculino? O mercado de motos ainda é mais masculino, né? Por você ter, sei lá, liderar equipes masculinas? Você chegou a ter algum tipo de restrição ou de preconceito? Ou foi natural? Você sabe, Bel, que eu sempre trabalhei com mais homens do que mulheres, né? E, para mim, é muito, assim, é trabalho, né? Independente de ser homem ou mulher, é trabalho. Independente de você chefiar, gerenciar, ter subordinado ou responder para, né? É trabalho. Então, graças a Deus, eu nunca tive nenhum tipo de problema nesse sentido. Eu acho que eu trabalho, eu tenho um time que tem homens e mulheres, né? Respondo para um presidente que é homem, né? Então, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que é muito, assim, a pessoa, ela tem que se dedicar, tem que fazer o que ela gosta, né? E ir atrás do que ela quer. Então, eu acho que é trabalho, é dedicação, é comprometimento. Então, eu acho que é isso que é o principal, né? O sexo é uma coisa, assim, é um detalhe. Eu concordo totalmente, né? Eu não estou há tanto tempo aí nesse mercado, eu concordo. O que importa é a qualidade do seu trabalho, independente do sexo, de idade, do que for. Sim, eu acho que é bem isso mesmo. A nossa redação preparou aqui uma pergunta, que é a Kawasaki, que já tem 13 anos no Brasil, né? Na sua avaliação, como é que vem sendo o desempenho da marca nesse período? Ela está de acordo com os planos iniciais? Eu acho que é assim, a Kawasaki, ela chegou no Brasil em 2008, 2009, né? Em 2009, ela começou a construir a rede de concessionárias, né? Aí, logo depois, veio uma crise, que ela foi um pouco duradoura. Mas eu acho que, assim, os números, eles estão de acordo com o que a nossa matriz esperava, né? Eu acho que a gente tem crescido consolidado, né? Não é aquele crescimento gigantesco, mas é um crescimento pé no chão, né? Então, eu acho que, vamos dizer assim, está de acordo com o que a expectativa deles. Esse ano de 2021, nós atingimos as nossas 10 mil motos, né? Passamos das 10 mil unidades. Então, são números, assim, que já fazia muito tempo, né? Que a gente não via acontecer. Então, está tudo em ordem, está tudo no crescimento esperado. Hoje, nós temos 34 concessionários a nível do Brasil. A gente quer ter parceiros fortes, concessionários fortes, né? E fortalecimento da marca. Eu acho que, assim, a gente busca mais fãs, a gente busca mais... Hoje, a gente está ouvindo muito, né? Tem coisas, assim, que eu acho que a gente precisa escutar, ouvir as experiências dos outros, né? E ver o que a gente pode aproveitar, né? De bom. Pode ser que tem muita coisa ainda boa que a gente pode fazer, né? Então, é trocando, é aprendendo. Mas, graças a Deus, está acontecendo. Bom, mercado de motos, né? Apesar de todos os problemas que teve, falta de componentes, né? Obviamente, a pandemia. Mas é um mercado que vem se saindo muito bem, né? Apesar do que está preparado com o outro mercado. Sim, sim. Para vocês, inclusive, também, né? É uma coisa, um aspecto positivo, né? Para o Brasil, nesse caso. Nas últimas três edições do Moto de Ouro, a marca foi premiada duas vezes com a Ninja. Uma vez com a Ninja ZX-10R, né? Entre as esportivas. E outra vez com a Z900RS, né? Que estão na categoria das motos clássicas. Ou seja, a marca Kawasaki é muito forte entre os nossos leitores. É uma marca reconhecida. Como é que vocês enxergam esse reconhecimento do público, né? Por esse concurso, por essa votação? Você sabe que a gente fica, assim, extremamente feliz, né? Que eu acho que, assim, o cliente, o público, está conseguindo entender o que é o nosso produto, né? E é um produto, assim, que ele é feito muito estudado, muito elaborado, para que a pessoa se divirta, né? Com segurança. Então, eu acho que, assim, a gente tem ali o grupo de engenheiros na matriz, desenvolvendo, trabalhando, né? Testando. E a Kawasaki, ela tem produtos, assim, que, quando a pessoa tem a oportunidade de andar na moto, de testar a moto, ela se apaixona. Porque é um produto, assim, feito com digibilidade boa, né? Fácil, né? Eu acho que, assim, tudo que é feito pela Kawasaki é pensado no cliente final, né? É em benefício do cliente final. Então, eu acho que, assim, a gente tem escutado também algumas opiniões, sugestões, né? Levado para a matriz, para a gente ver a possibilidade de ajuste ou não, né? Mas, eu acho que, assim, o nosso produto, ele é feito para divertir, né? Para a pessoa poder sair aí e se libertar dos pesos, né? A nossa Ninja ZX10, aí, é um produto, assim, que traz o nome ninja, né? Então, é um nome, assim, que tem muita força. E é um produto que, ele tem sido constantemente, né, testado, melhorado, né? E, para nós, foi, assim, uma satisfação gigantesca. A Z900 RS também é uma clássica, né? E, na verdade, assim, o nosso histórico de clássico no Brasil, né? Ele é, de certa forma, recente. Mas, ele tem... Ah, o produto tem nos trazido, assim, muitas alegrias, né? É um produto, assim, que é uma clássica, porém, você consegue fazer muita coisa com ela, né? Então, eu acho que é... A gente ficou muito, muito feliz com essas premiações, muito. Principalmente, porque vem do público, né? Não que... Eu acho que os jornalistas especializados também, todos vocês, né? Que testaram nossas motos também sentiram a mesma sensação, a de diversão. É verdade. Mas, é uma marca consolidada, sem dúvida nenhuma. Ela sabe que era ninja, como você falou, né? Já é uma marca... É uma moto muito forte, muito conhecida, né? Ninja, né? Eu lembro, anos atrás, só... Ai, tem... Sim! Uma ninja vermelha, linda. Não, é? Mas, sabe que ele vendeu essa ninja? Para mim, para eu montar a editora, olha só. Verdade, verdade. Olha só, então, quer dizer que a editora nasceu de uma ninja. Seria uma ninja, a gente precisava pagar isso, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha acabado, né? Aí, eu fui na moto, lá, coitado, com o aperto no coração, né? Que ele tinha o ódio que fez na foto, e aí paguei o pessoal, depois já a coisa começou a rolar, graças a Deus, e ele não precisou vender mais nada. Ai, que bom, que bom que foi esse... Que está sendo esse sucesso, que continua sendo esse sucesso, a editora. Graças a Deus. Graças a Deus. Para 2022, já estão confirmadas as novas motos, né? A Z150 RS e a Z200 R Edition, né? A gente pode esperar ainda mais novidades, ou são esses dois modelos mesmo que vocês pretendem... Tem mais novidades para o Brasil. Tem mais novidades para o Brasil. Esse ano ainda? Semestre vem mais coisa. E mesmo, né, para você ter ideia, a Z650 RS também, nós mostramos o produto, né? Mas a comercialização dele é no segundo semestre também. Então, no semestre de 22, aí vem com bastante coisa. Quantos modelos novos no total vocês vão apresentar esse ano? Quatro. Quatro? Quatro. Que coisa, hein? Que bom. Bastante coisa. A Kawasaki, ela acredita muito no mercado brasileiro, no negócio Brasil, né? Então, a gente está sempre aí apostando. Parabéns, viu? Estou curiosa agora. Vamos aguardar. No mercado internacional, pelo que nós pesquisamos aqui, a Kawasaki planeja apresentar até 10 modelos híbridos e elétricos nos próximos anos. Aí, para o Brasil, vocês consideram também ter essa possibilidade de um modelo ou mais de Kawasaki híbrida ou elétrico? Estamos considerando sim, né? Estamos considerando sim, né? Talvez não venham os 10 modelos, né? Mas claro que a gente está considerando trazer algum produto ou alguns produtos para o Brasil, né? Porque seria possível, porque tem que ter também toda uma infraestrutura. Exatamente, exatamente. Eu acho que vamos assim, é... Hoje a gente ainda tem muita deficiência, né? Para abastecimento, né? Então, acho que tem toda uma estrutura que tem que mudar no país, né? Tem que investir, tem que melhorar isso para que a gente possa trazer esses produtos. Mas claro que a Kawasaki Brasil está levando em consideração trazer sim. Eu acho que até o próprio governo brasileiro, né? Enfim, as entidades responsáveis, né? Sim, sim. Tem um projeto desses, né? Porque o Brasil é muito grande, né? Uma marca só desenvolver um sistema de recarga, né? Sim, sim. É complicado, né? Então, eu vou torcer para que a gente consiga que alguém aí enxergue esse potencial todo. Sim, sim. Por mais que a moto seja mais econômica, né? Mas ela pode ser ainda mais, né? E pode não... Não, é... É verdade. Você sabe que o presidente da Kawasaki Motors Company, porque agora, um tempo atrás, foi... Um tempo atrás, em outubro, se eu não me engano, foi em outubro, criou-se a Kawasaki Motors Company, né? Que cuida do segmento de motocicletas no mundo todo. E o presidente da KMC foi presidente da Kawasaki Brasil, o primeiro presidente da Kawasaki Brasil. E hoje, ele comanda a KMC, que é a Kawasaki Motors Company, né? E ele tem todo um carinho pelo Brasil, né? Foi onde ele... Foi o primeiro presidente aqui. Então, eu tenho certeza que ele está pensando em muitas coisas para a gente, sabe? Ah, que bom! Eu estou nessa expectativa. Você acha? A partir de 2023, a gente já pode ter alguma novidade nessa área de híbrido? É, eu acho que, vamos dizer assim, 23, 24, né? Porque não tem como trazer se aqui também não estiver estruturado para, né? É. Mas tem que... Agora, nesse... A gente sortiu duas motos elétricas, né? Sim, sim. Para incentivar a votação, né? Sim. E é impressionante como já tem pessoas aderindo, né? A moto elétrica. Sim, sim. Tem muita moto elétrica na rua, já. Tem uma moto elétrica. Sim, sim, é verdade. E acabou ganhando mais uma moto elétrica, quer dizer... Uhum. E é um segmento com muito potencial, né? Para se desenvolver também. Sim. É o futuro, né? O futuro, né? É o futuro. Você falou que o mercado está bem e tal. Vocês chegaram a ter alguma interrupção de produção e tudo mais em função de falta de componentes ou mesmo com a pandemia, chegou a existir isso ou não? Vocês vieram... É. Nós tivemos uma redução no volume de produção, né? Eu acho que, assim, o reflexo do que acontece lá fora, né? Ele acaba vindo um tempo depois. Então, assim, claro que, assim como os outros, né? A gente sofre também com peça faltando, né? Receita Federal trabalhando meio lento, né? Mas eu acho que, assim, a gente trabalhou para que a produção nunca parasse 100%. Que a gente tivesse uma continuidade, mesmo que menor, né? Para que não faltasse o produto na ponta. Mas, mesmo assim, a gente sofreu bastante, sim. Tem alguns produtos aí que faltaram. Não é mais... É o mundo, né? Não só o de moto. É o mundo mesmo, né? E é uma loucura, né? Porque, assim, mesmo tendo a pandemia, né? O Covid-19, ele caindo um pouquinho, ele melhorando um pouquinho, agora a gente tem a situação de guerra, né? Então, isso também, se a gente não sentir de imediato, vai refletir em algum momento. Com certeza. Bom, mas vamos torcer que acabe rápido essa guerra, né? Sim, 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 sim. E vocês têm um objetivo de crescer ainda mais a rede de concessionárias? O objetivo existe, sim, né? Mas é o que eu comentei um pouco antes. A gente tem a intenção de crescimento, mas é um crescimento mais consolidado. Não vamos sair abrindo muitos concessionários, porque a gente quer parceiros fortes. Então, a gente quer que o parceiro esteja bem, mercado cresceu, existe a necessidade, a gente vai crescer. Mas, claro que existe um plano de crescimento, sim. Dá um passo depois do outro, né? Exatamente. Eu acho que é bem isso. É um passo de cada vez, né? A gente tem que acompanhar os números, o mercado, a produção, o que chega, o que não... Porque não adianta abrir se eu não tiver produto suficiente. E também não adianta crescer se os nossos parceiros existentes ainda não estão fortes, né? Então, eu acho que hoje a gente tem a mentalidade de crescer, sim, mas crescer mais consolidado, mais forte, né? Melhor. Então, eu acho que isso é muito bacana. Está sendo muito bacana na Kabazaki. Parabéns. Realmente, vocês vêm numa trajetória bastante consolidando, né? Com calma. Eu acho que é aquela coisa, assim, que eu, às vezes, vamos dizer assim, a gente erra querendo acertar, né? O mais importante é você reconhecer que você poderia ter feito melhor e tentar fazer melhor, né? Ainda tem muita coisa para... Pela frente, né? Para mudar, para crescer, né? Para melhorar. E eu acho que o importante é a gente estar pré-disposto sempre a querer melhorar. Bom, vou fazer uma última pergunta. Não sei se você quer falar de coisa, mas que mensagem você passaria para os fãs da marca, né? Que são os nossos leitores, né? Toda a quantidade de fãs que vocês têm aqui conosco. Bom, a mensagem é que a Kabazaki sempre vai continuar investindo, tentando melhorar nossos produtos, né? Que é exatamente para a alegria de vocês, né? Para a diversão de vocês. Então, eu acho que a gente vai continuar ainda apostando muito no mercado brasileiro, né? No mercado feminino também, né? Que as mulheres estão aí também andando muito de motocicletas. Eu acho muito legal. Então, a Kabazaki vai continuar apostando muito nisso e vai continuar criando, fabricando, produzindo, né? Motocicletas quase que perfeitas, buscando a perfeição, né? Para a alegria de todas. Muito bom. É isso. Bom, quero agradecer. Não sei se você quer complementar alguma coisa, se não a gente... Bel, eu aqui quero agradecer muito a motociclismo, a você em especial, né? Que tem sempre tido aí uma parceria muito bacana com a Kabazaki. Eu acho que é o que eu disse para você anteriormente, né? Eu acho que assim, é... O crescimento da Kabazaki, o meu crescimento pessoal também, né? Tem muita participação de todos vocês, né? Eu acho que assim, a cada dia eu aprendo um pouco mais com vocês. Então, eu acho que essa troca tem sido muito bacana mesmo. Eu acho que é impressionante, né? A forma que nós, na Kabazaki, aqui temos sentido que estamos nos aproximando cada vez mais do cliente final. E eu acho que os interlocutores de tudo isso são vocês da imprensa. Então, o nosso muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado, Sônia. E quero agradecer em nome dos leitores da motociclismo. E vamos lá, que vai ter mais concurso, mais votação e mais modelos. É isso aí. É isso aí. Provavelmente mais categorias também, né? Então... Com certeza. Muito obrigado, Sônia. Fica bem. Eu é que agradeço, viu? Um beijo. Um beijo a todos. Um beijo. 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 Um beijo.